Pega e me pede de mim É isso Ah, o vídeo é meu, o canal é meu Mas eu sou convidado Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal É assim que você faz? É, eu tenho que mexer bastante na mão Tem que ser interativo É, você tem que mexer É quase um touch Hoje eu trouxe aqui essa belezura para o meu canal Vocês nunca viram ele aqui no meu canal, né? Só a mamãe é suja de maquiagem, no caso Nossa, minha namorada enche o saco quando eu encosto Caramba, Brené! Por que eu sou da maquiagem? Porcaria! Essas nunca me viram aqui, ó Mas ele já apareceu lá no meu canal Já apareci No casamento Foi um padre Quem tá vindo aqui pelo meu canal, já comenta aqui o que vocês acharam da atuação do Brené como padre Bem rapidinho aqui, mas já deu para mostrar meus dotes O que vai ser o vídeo de hoje? Conta aí para a galera como vai ser o vídeo Na verdade o Brené falou assim Posso passar na sua casa para a gente gravar um vídeo? Eu falei assim Ah, eu tô com som agora Mas vai vir, né? Vamos gravar Não precisa dos... Ah tá, é só o vídeo Então, rolou aí a modinha do filtro de criança no Snap Todo mundo voltou para o Snapchat do nada É uma rede social morta Voltou e a gente vai reagir a famosos com o filtro do Snap Exatamente A gente não sabe quem são as pessoas Olha aí o confio Eu já tô, você sabe? Ah tá... Nossa, que piada boa! Eu vivo com o filtro de criança no Snap E a gente vai reagir a isso Pessoas que a gente conhece Conhece, mas vamos ver se a gente vai conhecer elas com a cara de neném, entendeu? Eu acho que vai Porque não é tão difícil Será que foram bebês bonitos? Será que foram bebês feios? Não, não vira neném, né? Eu coloquei eu, não apareceu nada comigo Ah, eu fiquei bem nenenzinho Antes, eu queria pedir para vocês deixarem muito like aí para mim E se inscrevam no canal Se inscrevam no canal quem não foi inscrito E se inscrevam no canal do Biel Se inscrevam no canal do Breno Eu tenho certeza que vocês não gostaram do vídeo do canal do Biel Eu tenho certeza que vocês não gostaram do vídeo dele Se você que está chegando aqui por minha causa de alguma forma Não sei Pode ser que eu poste esse vídeo em algum lugar Já se inscrevam no canal do Biel E eu ajudei esse cara a enxergar um milhão de inscritos E é mais que tal Ó, eu separei aqui cinco pessoas e falei para ele Antes de chegar aqui eu já falei para ele Separa cinco famosos aí com o filtro do Snap E eu confesso que tem alguns famosos que eu peguei que não tinham feito E aí eu fiz Eu fiz o filtro do Snap na foto deles no Instagram Para fazer eles de clima Audacioso, gostei disso, gostei disso Então vamos lá, quem começa? Eu, porque eu sou o dono do canal Na minha cara, sendo que eu sou o convidado Mas tudo bem, a gente deixa de fazer essas condolências Tá, a primeira pessoa que eu peguei vai ser a mais fácil Porque eu acho que não tem como errar aqui Vai ser essa pessoa aqui Hum, será que eu sei? Meu Deus, que pessoa difícil Nossa, eu acho que é a Melody Tá falando sério? Ah, tá a cara da Melody Tá falando sério que você acha que é a Melody? Tá a cara da Melody mesmo, pior que tá mesmo Ah, essa cara de Larissa não me engana não Ah Essa é a Larissa Anitta Anitta? Por que Larissa? Porque o nome dela é a Larissa Mentira Você não sabe disso? O nome da Anitta é Larissa É Pra aí, revelações, eu não sabia disso não Prazer, Larissa é a Larissa Brenner É a Anitta isso aí É a Anitta Mas ficou a cara da Melody, eu tô chocado Bota uma foto da Melody aí Tá a mesma coisa da Melody Por isso que falam que a Melody é essa nova Anitta Meu Deus do céu Sua vez Eu acho que vai ser um pouco difícil de se acertar Porque esse ali eu peguei não é uma pessoa que você consome Não é uma pessoa que eu conheço muito assim da internet Não, não é que você consome muito na internet e tal Mas você conhece Você não consome, mas você conhece Tá Aqui Tá difícil, né? Eu sei Tá difícil Eu sou esperto Mano, parece aquele... Mano, eu não faço ideia Olha bem o rostinho Olha bem Ô véi, esse efeito é muito engraçado Eu sei que tem barba, não dá pra esconder Não é, tem barba, tem um bigodinho aí Essa barba Embaixo também tem barba? Véi, parece... Você não vai acertar, eu tenho certeza que não vai É porque é uma pessoa que você não consome Mas você conhece muito, é muito famoso É muito famoso no YouTube Não, deu pra ver que ele tá de touca no sol, né? Só rachando Mas ele não tá no Brasil Tá um ponto que você tá te fazendo frio e tal É, pode ter... realmente Acho que não, porque tá todo mundo de short aqui atrás Faço de... Short, bonezinho... É verdade, a pessoa tá quase sem roupa aqui, ó Quase sem roupa Até o cara tá de short Ou talvez é uma fantasia Pode ser Fantasia de... Pode ser de Harry Potter, se não seria Mas de Deus é uma dica Que é uma pessoa que é muito fã de Harry Potter Sei, não sei Não fazia Não sabe? A gente revela ou a gente deixa pra pessoal olhar nos comentários? A gente não sabe o que a gente faz É o controle de ninguém é? Não, conta, pelo amor de Deus Eu não consegui esperar Olha essa cara Gente, quem conseguiu... Pode ser aqui, Brasil Quem conseguiu ver quem é essa pessoa? Comentei Antes da gente revelar, comentei Antes da gente revelar, comentei Eu duvido que vocês saibam Essa pessoa é o Lucas Neto Ah, mentira Mentira que é o Lucas Neto Cara, tá na cara com o Lucas Neto O Pioque, depois que fala Realmente não tem como não ver o Lucas Neto Mas será que ele foi uma criança assim mesmo? Fica aí o questionamento Eu acho que não Ele ficou uma criança fofa Ficou, o Pioque ficou Parece um nenenzinho com um capuzinho andando Parece, é Carvalho Beleza, agora é minha vez Eu vou mostrar pra você uma pessoa Que todo mundo conhece Essa pessoa ficou famosa Por ter um estilo muito peculiar E falar diretamente com o público dela Que é uma galera muito chave Chavosa Várias, várias dicas aqui Nossa Várias dicas Então essa pessoa já, ó Essa pessoa já tá, a dica já tá dada aí, ó É Essa pessoa Ah, não tem como não Não tem como confundir não Parece que, ó Se você olhar bem Parece com outra pessoa também Não tem como, velho Não tem como Pra mim eu só vejo que é o melhor do bairro Nossa, aí É a Shakira Boa Shakira, melhor do bairro Não, tô zoando É a Dani É a Dani Russo Dani Russo Não tem como confundir não É, Dani Realmente Ficou igualzinho Nossa, só que Será que ela era assim, galera? Porque ela não era, não Ela era meio chave, né? Ela falava Mas se você aproximar mais, assim, dar um zoom Olha aqui, gente É verdade É o jeitinho dela que entregou Tipo É, o jeitinho meu sim Mostrando sim Mostrando sim É, a Dani, a Dani Eu gostei É a Dani Russo, eu gostei também Não, não Tá, beleza, vai Vai descobrir Porque eu sei que eu vou acertar Porque eu sou uma pessoa que acerta as coisas Eu tenho que pegar uma pessoa mais difícil, né, velho Mas eu não peguei Eu peguei só pessoas fáceis Então vai Porque é fácil Eu vou colocar aqui Pior que essa aqui não tem como errar Mas é engraçado Vai, me mostra Nossa Nossa Olha o óbviozinho dele, mano Coloca essa foto mesmo Já tá aí, né? Já tá estomando, né? Já tá aparecendo Pelo amor de Deus Angel do céu Cê era muito feio Mano Será que ele era assim quando era pequeno? Não, ele tinha cabelo, né? Agora só pra você ter uma ideia Meio média de meta Meio média de festa, careca aqui Só pra você ter uma ideia Esse efeito deixa as pessoas Com as crianças mais bonitas Mas o Angel do meu pé Angel, eu te amo Não, eu também te amo Porém, não te ajudou esse filtro É, acho que é por causa do cabelo mesmo Sim E a pressão da vida Mas ele também fez uma carinha mais engraçada Ele quis que ficasse graçada Ao mesmo tempo que ficou feio Ficou fofo Ficou bonitinho, velho É Ficou parecendo aqueles nerdzinhos de filme americano Ficou mesmo Desenho animado americano Sabe aquele menino do... Do Sturt Little Do Sturt Little Do Ratinho Sei O dono do ratinho Mano do céu, velho Se fosse louro, ia ser igual E dá pra ver a barba aqui, ó Dá E os dentinhos Os dentinhos Rangel Tá Eu vou mostrar um agora Tá Se você errar vai ser... Não, vou deixar esse filtro Vou fechar com a chave de ouro Vou deixar o... Não, eu já sei que eu vou errar Porque você me rindo fácil Eu vou te mostrar agora Um que eu sei que você assiste muito É uma pessoa youtuber E eu acho que você vai saber Porque é muito fácil Mas ficou muito fofinho também Porém, eu vou tampar Pra não aparecer a tatuagem que essa pessoa tem Aqui Ah, é o Lucas Lira Caramba, eu nem mostrei a tatuagem Não, não tem como errar não, velho Não tem como errar O cabelinho dele jogadinho aqui por lá É igual do Felipe Neto São coisas que não dá pra ter São coisas que não dá pra ter É, são umas características Se quiser assim, ó Já sabe que é o Lira Quem tem uma característica marcante Quem tem uma característica marcante Daqui pra cima Não dá pra errar Não dá pra errar Não, e no filtro, tipo A foto que eu comecei Ele ficou todo adulto aqui pra baixo Só o meio aqui com a criança Mas se você tivesse mostrado as tatuagens Eu ia saber também Com certeza Conhece o Lucas Lira inteiro, hein Ó Eu assisto todos os vídeos do Lucas Lira, gente Todos, sem exceção Depoimento pra ele aí Lucas Lira Eu queria dizer que eu sou muito seu fã Tá bom, chega O vídeo é seu Próximo Próximo Agora eu te mostro É, e eu vou acertar Tá 3 a 2 Mas o melhor tá no final, gente Fica nesse vídeo até o final Não pula Porque o melhor tá no final Ah, será que eu vou descobrir isso? Eu vou te mostrar agora Essa pessoa que eu duvido que você vai acertar Vou te dar uma dica Lá no mundo Da internet Da TV É youtuber Todos os mundos Não, pronto Não posso dar mais dica Não é youtuber Ok, ok Já não é do seu meio Essa é a pessoa pra você Tá um pouco difícil mesmo Tá bem difícil Eu vou Eu tirei um print de um vídeo, na verdade Porque a pessoa não postou Caramba, mas isso aqui tá parecendo o quê? Uma pessoa de carrossel? De carrossel? É, da voltada da novela SBT do carrossel Parece que é o menino do carrossel Sério? Uma criança Tá parecendo Ah, pera Pera Uma coisa entrega sempre nessas fotos de criança Que é quando você dá zoom no olho Ah Te indica muito quem que é essa pessoa Eu vou chutar, mas eu creio que é Juntos e Shallow Now Que é Juntos e Shallow Now Que é o Lua Santana É o Lua Santana Caramba Eeeh Mas quando você dá zoom no olho Assim você vê que é o Lua Santana Mas enfim Juntos e Shallow Now Juntos e Shallow Now Não tem como é Sabia que era ele É fofo O Lua Santana era uma criança fofa Tem vídeo dele criança? E ele já cantava demais É, e não parece com ele quando ele era aquela criança Faltou a Paula Fernandes Podia ter colocado a Paula Fernandes Podia ser colocado a Paula Fernandes Agora a Paula confluta a Paula Fernandes Ele tá em pra ficar Essa é a Paula Fernandes Gente Juntos e Shallow Now Pronto, agora sim que completou o negócio O filme é o suspense Que é o mais Esse se você errar é muita vergonha E seu público vai ficar inteiro Insatisfeito com sua performance nesse vídeo É minha mãe Essa pessoa se conhece Eu conheço Eu conheço Para Se o Brenner errar esse vídeo Você pode acabar com ele nos comentários do vídeo Que isso não Não tem como você errar É difícil É muito fácil Se você errar você é muito É uma pessoa que eu conheço muito Sim Que isso gente Tá Tá, vai Pode ir Vai Pode ser quase uma pessoa Pode ficar muito a sua família Que isso gente Vou mostrar Olha aqui Bah, meu Deus do céu Quem que é essa pessoa Ah, é o Einaldinho Caramba, o Einaldinho ficou muito fofinho Ele postou essa foto no Instagram Ah, olha aqui Ah, você tinha visto então já? Já Ai, que ruim Você devia ter pegado a foto Tinha pegado a foto Mas mesmo assim eu ia saber Não tem como errar É, não tem como errar Você parou daqui pra frente É literalmente o Einaldinho É o Einaldinho O que vocês conhecem é o Einaldo É, o Einaldão O Einaldão O Einaldão é o pai dele, não? O Einaldão é o pai Porque quem sabe o pai dele é chamado Einaldo também Ele é o Einaldo E esse é o Einaldinho Ficou muito fofo Eu parei 50 camadas desse Einaldinho aqui, tranquilo 50 camadas Pensa, muito fofinho Tanto de Einaldinho assim 50 camadas de Einaldinho Vários Einaldinhos Ah, é que bom que você acertou Porque eu torci pra você errar Ah, é? Só pro povo bizuar Tu ganhou esse negócio agora Ação que eu não sabia Quem ganhou isso aqui? Eu Porque isso aqui Você não podia ter errado Isso aqui mesmo Essa que eu sabia que tu ia ganhar Mas quem ganhou Acho que foi eu Acho que eu acertei mais que você Quem vai decidir quem ganhou é vocês Ah, então coloca um card Só acredito em card Coloca um card de votação aqui em cima Então eu vou colocar um card aqui em cima E vocês me falam quem ganhou esse desafio, né? Eu, oi Vocês vão votar mais por quem vocês viram que acertou em todo, no total, né? Não é um específico Porque o do Einaldo tá muito fácil Eu convivei com o Einaldo um bom tempo da minha vida Então eu já ia saber E resumindo, vota em mim Mas vota em mim Vota em mim porque eu sou o convidado O canal é meu Mas eu sou o convidado Mas eu sou o mais legal Mas se eu não tivesse aqui, não tinha nem vídeo com o convidado Mas é eu E os gatos tão fazendo barulho Eles tão fazendo cocô na gafinha de areia É que eles são cocôs e limpa É mais... Ele tá fazendo cocô no caso agora Naquele momento a gente tá vendo a cena Ah, para, velho Ele ficou olhando pro meio do nada Os gatos tão cagando ali Que tanto de cocô que tá saindo Chega, meu filho Caramba Como que cabe isso tudo ali dentro? Caramba, foi muito cocô mesmo Se eu tivesse como filmar, vocês iam ver que eu... Gente, eu vou tirar uma foto Eu vou gravar pro meu stories aqui só pra vocês verem Mano, no meio da gravação Aqui O gato parou pra cagar com aquela posição ali, ó Eu nunca tinha visto um gato cagando naquela posição Eu também não Ele é o único cagado assim, desse jeito Sério? Aqui em casa é Ah, que eu cago no banchinho Que jeito peculiar Ah, ele vai lá Ele vai tapar Tá errado, hein? Ele nem... Olha, não tem que tirar a areia Meu filho, isso aí não é areia não, tá? Como é que vai ter um paquetão de cocô, né? É um pouco difícil, mas, né? Enfim, voltando ao vídeo aqui Eu vou postar isso aqui lá no meu Instagram Pra quem me segue aí Esse aqui tá aparecendo por vocês, tá? Me segue lá Pegue rápido, gente, pelo amor de Deus Vai Gente, então é nóis Deixa o like se você gostou desse vídeo Vai no canal do Biel Vai lá Aí embaixo também Tá aqui também Na cara dele Aqui tá o canal do Biel Deborou? Me segue no Instagram É nóis E até o próximo vídeo do canal do Brenner Tchau 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 Tchau